Olá, tudo bem com você? Meu nome é Tênis Andrade, sou apresentador da Cruz Múveis News e fiz questão de vir aqui hoje na Cruz Múveis Estúdios trazer informações sobre as nossas produções. Se liga aí! Lembrando aqui que a Cruz Múveis está mudando por completo e isso acaba por gerar atrasos e mesmo que as animações estejam marcadas para dezembro e que não sejam adiadas, nós passamos um ano inteiro sem muita coisa sendo lançada. Mas graças às mudanças feitas até então, vamos poder trazer tudo em maior número ano que vem. Em primeiro lugar, os dois episódios desta série de corrida que você tanto aguarda passaram por muitas transformações de visual. Mas fique tranquilo, o roteiro não foi alterado. Se fosse alterado, o episódio seria adiado. Mas graças ao nosso diretor, isso não foi necessário. Mais informações sobre essa série você pode acompanhar na CM News, onde vou lhe informar todos os detalhes. Sobre as séries de viagem no tempo gravada por meio dos jogos da franquia GTA, eu confirmo a você que ano que vem ela será readaptada para uma versão animada e mais detalhada. Mas claro, será uma continuação direta. Agora quero te contar uma coisa um pouco chata. Existe uma animação chamada Marte 3500. Tudo acaba em animação, né? Não tem jeito. Essa animação foi anunciada em 2019 e foi cancelada, mas ela também irá retornar em forma de série ano que vem. A versão original continha foco em um lado mais realista e científico, mas a história pode ir para um outro rumo. Essas e mais informações você pode acompanhar com mais detalhes no canal Cruz Múveis News. Vamos movimentar esse canal. Contamos com a sua inscrição, com o seu like e com a sua visualização. Que Deus te abençoe e eu te vejo lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho